Gente, corre! O Gatinep ficou doido! Vão na frente, eu vou salvar vocês! V-vamos, socorro! Me ajuda aqui! Dog Day! O dog, o Gatinep tentou, tá tentando me matar! Ah, eu vou te matar mesmo! Toma esse gás vermelho! Não! 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 Eu melhorei meu gás vermelho pra ele matar a pessoa, ao invés de fazer a pessoa dormir. Não! Chiquitiquem! Agora você irá ver, Gatinep. Pra quê? Você tá tentando fazer o quê? Soltar um ventinho? Um ventinho? Isso aqui é pra afastar o seu gás venenoso. Prontinho. Gente, vamos logo! Vamos! Toma essa! Agora eu vou jogar isso aqui fora, que eu não preciso mais disso aqui. E agora, você vai provar seu próprio veneno. Aham, sei! Deixa eu pegar aqui o restinho do chiquitiquem. Vou jogar em você. Toma! Então, não tem jeito. Toma! Ah, isso nem me machuca! Ah, então engole isso aqui, ó! Pum, pum! Agora você irá ver! Você me fez engolir isso! Eu tô um pouco cansado agora. Agora, você vai... Já que eu levei uma dessa aqui, agora você também vai levar! Pum, pum! Errou! Errou! Toma! Pum! Ah, você tá me deixando com raiva! Então, toma essa! Agora você vem comigo! Eu vou aproveitar e dividir você ao meio! A gente precisa salvar o Dog Day! Vamos, galera! Vamos! Tacum, que a gente vai salvar o Dog Day do catnap! Você vai ser meu lanchinho! Não, socorro! Alguém me ajuda! Bem, eu não sei! Eu trouxe alguém aqui, ó! A missa de Jedi! Olá, gente! Ah, não! O catnap não pegou o Dog Day, não, né? O catnap pegou o Dog Day! Ah, você vai ver! Você não irá matar meu aluno favorito! Vem cá, catnap! Miss Jedi, o que você está fazendo aqui? Sai daqui antes que eu te mate! Hã! Nunca que você irá me matar! Tô tomo a gás vermelho! Hã! Eu não, eu não vou morrer por seu gás vermelho! Então, agora eu vou pegar minha marreta dos deuses! Tome essa! Eita porra! Agora, volte aqui, martelinho! Preparado para morrer, para ser derrotado? Nunca! Tome essa! Me solte agora! Ok! Aita porra! Ah, não vou precisar dessa máscara! Mesmo que você solte o gás vermelho! Oxe, por quê? Eu... Já sou imortal! Nem vou precisar do meu martelo de guerra! Porque eu já... Por causa que eu tenho poderes dos deuses! Não vou precisar disso aqui! Agora você vem cá! Você irá morrer, gatinho! Eita poxa! Um montão de pelo voando! Ali, ó! Tá, vou salvar o dogue daí! Vou salvar o dogue daí! Vai, 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 vai! Vai, vai! Consegui soltar ele! Consegui soltar ele! Meu Deus, ele é muito pesado! Mano, agora é só eu ir aí! Só eu ir aí, né? Ai, não! Eles pegaram o dogue daí! Eu vou enfrentar com... Eu vou enfrentar você depois! Agora, saia de perto do dogue daí! Ele é meu lanche! Sei lá, morrer! Gente, pegue o dogue daí! Pum! Só carra! Ai, por que não me pegaram? Calma! Deixa eu pegar aqui você! Agora vamos sair daqui! Meu Deus, você é pesado demais! Vamos, vamos, vamos! Que a gente deve... Vai, vai... Vai ver a gente! Vamos, vamos! Corre! Vamos, cara! Gente, só vou ver se o dogue... Se o catnap tá vindo! Oh, oh! Quebrei o vidro! Ah! Ah, você irá morrer! Tô lascada! Primeiro vou ir atrás dos outros! Vai logo, vai logo, vai logo! Vai logo! Não! Escaparam agora! Eu irei matar você, Hop-Hop-Scot! Lá! Ops! Ah! Agora, vou ir atrás dos outros! Literal! Eu mesmo! Eita, poxa! Achei vocês! Vem cá! Sai fora! Ai, minha cabeça! Ai, eu irei atrás de vocês! Vamos, gente! Vamos, galera! Corre! Ai! Vou cair! Ai, socorro! Bate de cara no chão! Vem cá! Tomem essa! É, a gente... A gente vai voar! Socorro! Vocês ainda estão... Vocês ainda estão vivas? Sim! Ai! Meu Deus, agora eu tô lascado! Hehehe! Você irá morrer! Pfff! Uxi! Não! Não! Ai, quem está segurando minha cauda? Sou eu! Sou eu! Eu achei que você tinha ficado lá na base! Nunca que eu ficaria lá! E toma essa! Nossa! Uiii! Pfff! Pfff! Pff! 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 Socorro! Aaaaaaah! Pff! Você irá morrer! Você irá morrer! Jana! Nunca! Pff! Agora deixa eu matar você dessa existência. Tirar você dessa existência aqui. Tome essa. Pontinho. Salvei vocês, hein? Vocês vão ter que agora ter o dobro de aula. Por causa que eu gastei muita energia aqui. Tá bom, Mr. Jelly. Agora vamos salvar. Vamos curar o Dog Day. Ok, gente. Deixa o like e se inscreve no canal no próximo vídeo. Tchau. Preciso levar ele logo.